filhotes morrendo amassados no ninho vou falar com vocês sobre isso só que antes se você não me segue por favor já me siga deixa aquele coraçãozinho e por gentileza compartilhe o vídeo muitíssimo obrigado tá que acontece gente eu recebi essa pergunta semana passada recebi ela hoje também fiz até um vídeo respondendo aí pra nossa seguidora educada daqui da página então é eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho melhor beleza o que acontece muitas vezes é a gente vê ele o filhote né morto ali dentro amassadinho dentro do ninho a gente acha que ela pisou tirou pisoteou ele né e ele acaba morrendo então eles acabaram morrendo ali foram pisoteado pela fêmea até morrer só que isso não acontece gente tá é muito raro uma fêmea fazer isso para matar os filhotes o que acontece quando os filhotes nascem essa fêmea tá com esse péssimo comportamento ela deixa de alimentar os filhotes ela não alimenta filhotes ela continua no ninho como se não tivesse filhotes ali como se tivesse ovos ela fica mantém deitada ali os filhotinhos estão lá ela não alimenta eles então eles acabam morrendo ali e ela continua deitada como se tivesse chocando só que os filhotes filhotes já nasceram mas ela não quis alimentar e ficou ali o tempo todo os filhotes morreram né e consequentemente eles vão é vão secando vão murchando ali tadinho né desidratando morreram e ficam secos ali no ninho como se tivesse amassados ali tá é isso aqui ocorre é muito difícil uma fêmea os filhotes nascer e a fêmea ficar lá pisando neles para matar eles tá isso aí é muito difícil ocorrer o que acontece é isso a fêmea deixa de alimentar os filhotes repetindo os filhotes acabam morrendo a fêmea continua no ninho como se tivesse chocando tá os ovinhos e não alimentando aqueles filhotes os filhotes acabam morrendo e murchando ali secando e você acha que a fêmea pisoteou e mas amassou eles e matou tá então gente como você pode resolver a situação quando você vê que os filhotinhos nasceram e você tem uma fêmea ela tem esse comportamento você faz o seguinte já nasceram filhotos nasceu os filhotes os filhotes já entra com a papinha alimentando esses filhotes vai lá tira a fêmea e alimenta esses filhotes está com a com a papinha a papinha você compra em lojas do ramo e tal você encontra nos sites da internet também é e contra em lojas do ramo e a papinha já vem pronta né é só você umedecer ela e fornecer para os filhotes tá ou você pode também fazer o seguinte caso você tenha alguma fêmea já com filhotes da mesma faixa etária de idade você tira esses filhotinhos né e coloca ali junto com ela divide com as outras canárias para alimentá-los dá uma outra canária que ele mente mesmo os filhotes e essa fêmea que está ali ela vai só servir para esquentar os filhotes à noite né e de dia então você pode fazer isso ela tem o costume de deixar os filhotes morrerem de fome e fica ali né então você vai toca ela do ninho ali tá alimenta os filhotinhos deixa ela deitar sobre os filhotes faça isso umas quatro cinco vezes por dia tá essa alimentação desses filhotes dependendo quando é muito novinhos ali são muitos novinhos né é três até quatro no máximo mas depois vão ficando mais velho para fazer até cinco vezes aí dependendo se eles vão querer aceitar o alimento e você vai alimentando ela deita limpa para aquecer os filhotes né você vai fazer o manejo alimentando eles vão crescer porque eles estão sendo alimentados caso caso eles não estejam sendo alimentados vai ocasionar isso aí eles vão morrer e você vai achar que esses filhotes morreram amassados pela fêmea tá só que não foi por esse motivo foi por um motivo que eu expliquei durante esse vídeo tá e se você chegou até aqui agora foi porque você gostou do conteúdo então por favor já clica no coraçãozinho já me segue tá e compartilha o vídeo aí com um amigo seu muitíssimo obrigado tá muitíssimo obrigado mesmo fiquem com deus tchau